Vou tentar aqui, vou tentar dar uma requebrada, mas quem manda bem nos TikToks, nos Reels da vida é a nossa querida Bela Irrústica. E, Semelice, você sabe que falaram no chat que atrás de você deve ter uns 3 mil reais aí de Funko, né? O pessoal tá acompanhando ali o seu background. Será que a galera consegue assim? Eu tenho raros, né? Você entende que você é uma pessoa velha igual eu? Eles têm os raros. O que significa raro significa que são difíceis de achar e com isso o valor sobe um pouquinho. Entendi, entendi, entendi. E aí, se a galera na chat consegue ver qual que é o mais raro que tem aqui. Olha aí, será? Será? Ah, o pessoal é muito ligado nessas paradas, com certeza vou identificar. E temos jogo na tela, temos partidas. Vamos lá, minha querida, para o primeiro ponto, galera. O pessoal do chat já está de olho. Muita smoke pro fechamento, começou aparentemente melhor pela equipe da Street, que virá na parte esquerda das vossas telas. Quatro jogadores, olha, o OBJ quatro vezes aqui. Ah, não, o meu caiu. Eita, o pessoal caiu. O time todo ali da Street. Será que caiu o Larinha ou é o bug? Nossa, eu acho que caíram mesmo, mas eles... Ah, agora eles estão mortos e provavelmente vão quitar. Vai rolar o quitão. Falei o E, será que é um Call of Buggies? Olá, meu bem, Call of Buggies. Isso, gente, cortaram o carro da GH. Cortaram, isso que eu ia falar. Ah, ninguém pagou essa fatura, não, rapaz, nessa GameHouse. Pois, gente, eu vou pagar aí. Eu queria te falar que tem muita mana no chat, tá, meu anjo? Nossa, agora o que você fez, gente? Olha aí, muita gente mandando. Rapaziada, deixa eu falar para vocês. A gente, no momento, deixa eu acompanhar o nosso quantitativo aqui, Semile. Vou até, ó. Nossa, 48.600. Gente, quando a gente alcançar os 50k, tá, só faltam ali mais 1.400 de mana para eu poder lançar o foguetão, Semile. Aí a gente vai dar aquela dançadinha ao seu lado. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu queria saber se eu... Ah, agora eu disse que eles quitaram. Tá, aí a gente dança, eu te tiro umas musquinhas jovens, tá? E aí a gente aprende umas dancinhas. Mas eu queria ver se a galera sabe qual que é o funko raro. Qual que é o raro? Ó, eu coleciono o funko há muitos anos, muitos anos mesmo. Coleciono o livro também. Uma coisa de velha, né? Muito, bastante. É, então. Mas é importante. É, eu sou muito fissurada em livro. Coleciono o livro. Mas isso aqui é uma loja também aí, galera. Vai lá com o cupom do Lanek se despeço de desconto. Chega lá, chega lá. Ela tá falando, tá valendo, gente. Tá tudo certo. Se o Lanek, se alguém vier com o cupom do Lanek, você pode comprar a conversão pra ele. Olha, gente, eu tenho uma loja. Então a galera sempre fala, eu fiz uma live outro dia que pediram pra eu pegar o funko do Yoda e, tipo, estavam me oferecendo dinheiro pra tirar ele da caixa. Nenhum deles saiu da caixa até hoje. Esses aqui atrás de mim, nenhum. Pois é. Então, mas vem cá. Fala uma coisa pra gente. Agora eu fiquei curioso. Você, de vez em quando, dá uma limpada ou nunca, assim? Deixa eu... A caixinha, assim, ó. Eu não tiro, porque, ó... Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu não abro. Eu não tiro eles da caixa. Então eu limpo a caixa. Tem todo um esquema pra limpar a caixa, pra tirar o adesivinho que vem embaixo. Tá vendo, família? Eita! Olha o tanto de mana, assim, Mili. Meu Deus do céu! Olha o tanto! Oito vezes, cem. Quinze vezes, cem. O pessoal quer me ver quebrar, passar esse... Não, a Prioli mandou assim, quero cantaria com dancinha bem jovem. Ó, galera, se liga só. O que vai acontecer? Eu, você, a pessoa que vai cantar e o Lanek vai ser o dançarino. Vai ser igual o TikTok, realmente, que a galera canta e dança. É eu cantando e o Lanek. Você que lute, meu Andy. É isso. Mas isso não. Gente, ela já chega revolucionada na minha transmissão. Vamos pro mapa depois desse nosso HP. Se ia ser mesmo de me lembrar, a gente vai fazer a dancinha. Vai. Só escolhe uma música gentil, por favor, tá, Cemi? Não, eu vou fazer o clássico do... Vai se trata a garota, sai da minha vó. Pode ser. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Pode ser. Combinado, vamos para as emoções do nosso quarto. E último jogo dessa quarta-feira, de super código. A super quarta, como a gente tá chamado. Super sábado pra você. Então, já temos a entrada. Agora sim, um skate que vai esquentar os tamborins do time gelado. Saindo das montanhas da Muralha do Norte. Vai chegando com tudo. Minha amiga Rigobeli, pra conseguir já um controle inicial. Temos aqui o menino Limbs fazendo o controle do ponto do Limbs, né? Pra variar. Sim, sim. O controle do ponto do Limbs. E lembrando que vai ter o... Até o Lanek colocou, né? Vai ter uma nova... Um novo puff, né? Que você falou. Uma nova escopeta. Então, quero ver se vai se trata. Pois é, a short day, né? Que o pessoal fala em inglês. A shortinha, como a gente vai chamar em português. A curtinha. Enquanto os competitivos jogadores não chamaram de outro jeito. E a curtinha vai chegar com tudo. Eu até comentei no tweet do M2 Games. Olha, 10 a 14. Resposta do time da Street. Então, Semir, pra tentar brigar ainda no ponto 1, né? Sim, sim. Pra tentar brigar ainda no ponto 1. Esse ponto 1 ali, ele sempre é muito disputado, né? Ele ou é 8 ou 80. Parece até uma redundância. Mas ou ele é muito focado em um time só. Ou ele realmente fica bem close entre os dois times. Bem dividido. Porque é um ponto aberto, né? Você pode vir ali pela casinha da vovó. Você pode ali pelo meio. Então, dá pra você quebrar muito bem. Já esse segundo ponto é um pouquinho mais chato. Porque tem uma parte mais coberta. E por mais que você acabe contestando embaixo. Deixa aí em cima muito fechado, né? E a Street consegue fazer uma evolução impressionante já no P2. Olha a presença agora do trabalho. Exatamente ali do menino Gerson. Manda o tirão. Tem nome de jogador de futebol raiz, meu amigo. É Gerson aqui. 31 a 17. Tem aquela smokezona no meio. Pra tentar dar uma fechada. Avanço agora do Renato acontece. Deixa eu ver como vem também a Skade, né? A gente vai acompanhando aqui. Esse é meio dos segundos finais. Daqui a pouco, é claro, do P2. Toda briga, que é interessante. A gente sabe o que acontece. O Lazeira manda vários balaços. O Pabizeira também faz um controle de região. E eu digo a vocês, meus amigos. Rolou um bugzinho aqui no comando da manualmente, tá? E por isso eu desativei o placar. Vamos aqui mais no manualzão. Vamos no analógico por agora. Beleza, paciência. A gente não vai conseguir atualizar isso agora. Porque a programação deles é mil 33, 34 a 20. A briga pelo P3 vai rolando. Sim, sim. A briga pelo P3 vai rolando. Esse P3 que é bem, bem fechado. Mas se os operadores forem muito bem utilizados ali, dá pra quebrar. Só que fica aquela contestação insana, né? Igual, sei lá, disputa de coração da novinha do Bayern. Você não consegue contestar aquilo de uma maneira tão fechada, sabe? É bem complicado. Mas, olha, o Limbs tá jogando muito com essa Fennec, que é uma arma muito, muito meta, sabe? Limbs chegando muito bem. O time que tem ali leuzeira também controla a parte aqui da escada pra vocês. Grande momento da Street. A equipe cresce. Faz o controle do P3. É ameaça, né? Toda aquela frieza que a gente comenta com o time da esquerda. Mas é apenas o começo da nossa melhorra de três. E bora acompanhando a evolução também. O avanço ali dos jogadores da Street. O rosto vem ali por baixo. Pode ser a resposta deles também nesse finalzinho. A briga fica muito aberta, muito quente. Miguel Lisby traz aqui sua equalizadora. Consegue o Double Kill. Depois não deu follow-up no lance. E Limbs já também com os espinhos gravitacionais nesse ano. Caso alguma coisa dê errado no P4, Miguel vai fazer aquela entrada triunfal, né? Sim, sim. Ele já faz aquela entrada triunfal. Esse espinho que é muito bom pra quem tá de OPJ. O único problema é se a galera pular, né? Gente, eu vou contar. Tem dois bugs pro espinho. O pulo, que todo mundo sabe. E se o espinho for entre duas pessoas no meio, ele não pega. Porque o que acontece? Ele é como se fosse... Ele não é pra... É... Vertical. Ele é uma radiação. Então, se você tá no meio de duas pessoas, não pega nenhuma nem outra. Buga, entre aspas, o jogo. Não tem se não pra entender. Mas é basicamente isso. Sensacional. Olha, eu não sabia disso não. Interessante, hein? Mas você vai dizer que são coisas que lendários sabem. Mas eu tô mestre 5, tá? Então, eu tô chegando lá, querida. Eu quero saber como. A raça pra cima que eu te ensino. Você sabe que com a sua presença, eu já meio que me auto-zoo, às vezes, né? Porque é um automático. Eu já sei o que você vai dizer. Eu já te conheço. Então, vem a cabeça... Vem a ideia aqui na minha mente. Mas falando da partida, o time da Skate tenta reassumir o controle do jogo. Míssel Predador bem aplicado agora pelo Limbs. Pra fazer a proteção aqui atrás do balcão. Tentou mandar o balaço. Não. Fez mais nada. Sim. O jogo tá quente. A Skate reassume antes da rotação total de pontos, né? Aqui ainda no P4 eles conseguem fazer muito mais. E aí avançam pros 100 pontos. Deixa eu acompanhar o Capitão Pabizeira controlando aqui em cima. Dá uma descida também. A Hogger comandando, né? Em todos os times, como a gente percebe. Também o Pab acaba trazendo este equipamento por enquanto. Sim, sim. Agora o Pab já consegue puxar ali, né? O equipamento especialista. Tá bom. Ele tá com uma Hogger também, que é uma arma muito boa. Agora a gente vê que o pessoal da Skate tá tendo uma rotação bem antes, né? Tá conseguindo chegar antes no hard point. Então isso tá sendo muito bom. E as contestações tá muito, muito OP, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Porque eles não tão perdendo fights. Isso é muito importante numa situação dessa. Miguelismo, em particular, acaba de pegar duas eliminações. Dentro do que você falou mesmo, né? Brigando bem. Brigando de igual pra igual na concentração da GH. Isso vai trazer uma diferença grande. 123 pontos a 55. O giro já acontece. A galera vai começando a mudar a sua posição de ataque. O Pabizeira pegando aquelas últimas kills pra atrapalhar exatamente o deslocamento do time da Street. 127 a 50. E sete grande o jogo pra vocês. Partidaça. E certamente terá os três mapas. Rola um certo retakezinho, Semile. O pessoal tá brigando muito fora do ponto também. Tá interessante. Alguns slayers ali. Mas a concentração ainda acaba sendo dentro da casa da vovó. Dentro do ponto mesmo, né? Sim, sim. Até porque ali é um lugar que a galera da Street tava querendo quebrar muito, né? O que tá ficando bem desvantajoso por conta dessa proteção que o Limby tava fazendo no quebrado, né? E nesse finalzinho não adianta pra que você tretar. A gente sabe que a Skade é um time característico de ficar até os últimos segundos, né? Sim. Dificilmente ele solta aqueles 10, 15 segundos que normalmente os times fazem pra poder rotacionar. Sempre fica um OBJ até o último segundo e isso faz muita diferença. Porque ao finalzinho agora não faltam muitos pontos, não faltam na verdade muitos pontos pra eles fecharem. Tem razão, o Pabizeira tentou trazer a máquina da morte. Pra vocês o Miguel Isbe, que pode realmente pressionar bastante o time. Só que a equipe da Street quer brincar. Quer brigar, quer continuar lutando aqui dentro desse stand-off. Temos o avanço também de Lala com a sua fenec. Cai no chão, não resiste. Podem ser os últimos pontos. Se morrer todo mundo aqui da Street. Esse mapa pode ficar nas mãos da Skade. Linda sequência aqui do Maquina. Pega o triple kill. Grande sequência dele. Balaços. Engatilhados. Vem com tudo. Nem FHJ. Segurou a play do time. E por conta disso, a Skade vence 150 a 69. Olha aí os números mágicos. Sem ele fechamento. Foi um Skade muito preponderante. Talvez da metade do mapa pra frente, né? Sim, sim. Com certeza. Da metade do mapa pra frente. A gente fez uma Skade extremamente crescente. Mas não erraram, né? Eles fizeram as rotações no momento certo. Fizeram esse OBJ que já é característico deles de não sair muito tempo antes. O que no final garantiu que fosse num hardpoint um pouco mais tranquilo. Teve contestação, mas eles conseguiram quebrar o setup do pessoal da Street. Então, realmente foi muito bom. O pessoal da Street tem que vir um pouco mais agressivo se quiser ganhar nesses hardpoints da Skade. Por quê? Porque a trocação deles é muito on fire, né? Por mais que eles estejam ali dois, três OBJs, eles não perdem gunfight. Principalmente no individual. Isso é muito importante. Igual você ressaltou, eles estavam na parte de fora do hardpoint tendo trocação. Isso faz o quê? Faz com que o Limbs, que era o OBJ que tava ali no quebrado, ficasse super tranquilo. Ele não teve trabalho. Enquanto os companheiros dele estavam fazendo essa trocação, enquanto o próprio pessoal da Street tava se preocupando muito nessa trocação fora, o Limbs tava tranquilo, só segurando a pontuação dele. Então, isso realmente é um tático muito bem executado. Muito bem executado. A gente tem alguns números também interessantes. A equipe da Skade muito homogênea, né? Assim, muito próxima. Jogadores muito próximos uns dos outros na parte de pontuação. 22 kills, Pab, 22 leuzeira. E 18 miguelismi também. Legal demais, né? Ver que eles colocaram o foco de novo do OBJ no Limbs, né? O que ele faz de melhor, semelho. A gente sabe. Tem essa qualidade, tem esse diferencial. E ajudou muito o time também nessa obtenção de tempo, né? De terreno ali, como o Limbs faz muito, muito bem. O time da Street, por outro lado, não teve uma produtividade alta. Ficou difícil a vida deles. A gente vai, então, avançar para o Search and Strike. Também vai ser insano. Fire range. Preciso lembrar que nesse mapa a gente viu vitórias legais. A gente viu hoje mais cedo, né? Em particular, o time da Lups. O time da FHG, perdão, vencendo a Inco. A Lups também chegou a jogar em Fire. E a gente vai conferir, então, para ver o que vai rolar. Porque é o seguinte, Sameli. Na partida anterior, agora a gente venceu por 6 rounds a 0 no modo bom. A Skate agora pode estar pressionada pelos rivais. Pode estar pressionada, mas a Street também é um time que tem um conhecimento muito grande. E sem contar que Fire range, ainda mais quando a gente sabe que tem um time que joga de iPad. A gente tem uma vantagem muito boa. Não quer dizer que é obrigação deles ganharem SD. Não. Mas dá um campo de visão um pouco mais amplo do que o ROG Phone. Que também já tem uma senhora tela, né? Mas o Pab está jogando muito de ALP também em Fire range, né? Ele está sendo um dos melhores mapas que ele tem. Então, realmente, só porque eu falei. Ele foi capturado na granada. O Pab, me manda no WhatsApp antes. Aviso antes, né? Para a gente desligar. E o Leozinho mandou o tiraço ali. Bizon dele para cima do Maquina. O time da Skate sente. Foi um ruxão B ali e que acabou dando com burros na água. Nossa, a minha expressão foi antigasso, gente. Caraca, foi horrorosa. Essa daí foi mitológica. Exploi. Meu Deus do céu. Dá para editar essa live, não, produção? Dá uma cortada aí para ajudar nós, Inferno. Enquanto o Miguelismo abre a mira no meio, controlando a parte do caixote. E nada de bombeta no chão. O pixel roubadinho do Miguelismo para tentar pegar. Não fez o clique, nem tentou. Semília, a verdade é que a Skate toda foca aqui no B, né? Enquanto que o retake demora um pouco da street. Sim, sim. Eles estão focando no B, estão segurando um pouquinho. Até porque tem tempo para o jogo, né? A gente viu que o Miguel ali puxou o ALP, que dá uma vantagem também para o time. O Miguel, que já tem também essa característica. Ele consegue puxar o ALP quando precisa ajudar. Não é ALP de origem, mas é um jogador versátil, né? É um jogador, uma recém-contratação aí da Skate. É um jogador extremamente experiente, que a gente já sabe que tem uma visão de jogo muito boa. E ele conseguiu agora, né? Com a sua Bison, Bison, P19, enfim. No caso dele, ele chama de Migo, porque joga com essa arma. Conseguiu fazer muito bem. E agora eu acho que eles vão esperar realmente até ficar bem próximo de dar o tempo e plantar. Pois é, a Skate precisou reduzir aquele 4x3 para um 3x3 e aí o plant veio. Só que o pós-plant foi complicado. Tentou ainda, Leozinho. E vai rolar o defuse. Realmente, a Street esperou lá fora, né? Dá para dizer assim. Esperou fora do colégio. E aí, depois que o sinal tocou, eles partiram para cima, fizeram o invade. A reação veio muito forte, né, Semile? E aí eles conseguiram esse defuse. Legal. Legal o primeiro round deles. Já exibindo o jogo trabalhado. Olha ali, rolou um barixote. É, rolou. O pessoal da Street está agora, tem que, né, dar aquele sangue na hora, porque o pessoal da Street já deu aquela cutucada. Mas, ó, eu acho que, fazendo esse plant, eu acho que a Skate deveria ser um pouco mais agressiva, porque a gente viu que o pessoal da Street está marcando muito, principalmente o A. Eles estão segurando praticamente 3A. Então, se eles avançarem para B e fizerem esse plant rápido, você acaba pegando todo o seu time vivo ainda, né? Exatamente. 55, o time da Skate agora avalia. Pensa em qual será a sua tática, talvez um plant A está na hora, né? O B não funcionou, o time pode alterar o mindset agora. Vamos ver o que eles podem fazer, Miguel. Eles me passam na cabana. Temos a imagem também do Leozinho, parece ser um trabalhado meio. Deixa eu pegar a imagem mais aérea para eu ter uma noção, né? Prioridade, banheiro também. Então, a gente tem os jogadores espalhados em linha. Enquanto que o time da Street faz uma proteção mais forte no bombsite da A, né, Semile? A gente observa agora o Lala focando meio. Os times aí se respeitando, parece ser um round mais estudado. Mas vamos ver a trocação. Agora tem o Stolper. O Renato, pois é, chegou ali. Miguel Ismi mandou. O Balasso está pegando muito aqui. Importante, Miguel Ismi. Ajudando demais na parte ofensiva do time. Veja como ele vem pelo meio. Já já a nossa Semile também analisando o que ela percebeu nesse round. Temos um 4x2. Abre a mira. Agora o menino Pab não resiste. Leozinho é o último craque. Clatizada dele no trailer central. E aí não vai. Dificilmente consiga plantar. Ele está vendo ali a C4. Só não consegue se aproximar dela. Leozinho mandou o tiro para cima do Rosso. São dois jogadores da esquerda, né? Contra três da equipe da Street. Você é melhor? Sim. O Double Leo aí, né? Exatamente. Leozeira e Leozinho. Eles estão ali só esperando. Tentando ouvir um pouco para ver se o pessoal da Street vai avançar. Até porque, né? A bomba está ali. Eles têm que plantar. E o pessoal da Street já sabe onde está a C4. Então, realmente, esse é aquele round que tem que ser cirúrgico. Olha, quando ele girou o corpo, ele revelou que o Gerson estava dormindo no ponto, né? Não foi capaz de punir o jogador da skate que tentou pegar e pegou a bomba naquele instante anterior. Trocações podem começar a rolar. Lá vem o Leozinho para brigar. Bota no cofrinho do Gerson. Consegue mandar o balaço ver o Duonex. Aí, rotação. Vamos acompanhar na Street vindo pelo meio. O time acabou punindo bem. Lá lá está muito forte na partida. Leozeira pisa aqui no pezinho da escada. Ele contra duas feras. Bora ver que ele pode aprontar. Tenta manter esse plant. Entrou, saiu, pegou informação. Que movimentação ensaboada foi essa, meu amigo? Lá vem Leozinho para vir para o combate. Lá lá é o nome da fera. E aí consegue o Semile. Que coordenação de retake de novo. A Street está aprontando para cima do time gelado. Pois é, com certeza. O pessoal da Street teve a calma, né? Viram que estavam ali com o plant, deixaram fazer aquele plant. Teve aquela desatenção de quem estava ali no galinheiro. Mas eles não foram correndo. Eles não se expuseram muito. Eles apenas esperaram o melhor momento. Conseguiram fazer uma baixa. E o Leozeira também foi muito inteligente. Ele conseguiu entrar no trailer para só dar aquela enganada. Tentar fazer aquele slide e levar, né? Pelo menos um player ali da Street tem a vantagem. Mas realmente a team play do pessoal da Street foi impecável. Eles conseguiram quebrar ali a defesa no bombe. Foi muito bom. Olha, já tem ataque por ali. Lá lá, preparadinho para receber a galera na base da bala. Está realmente protegendo o espaço. A Skade vem em bloco, né? O time vai avançando. Deixa eu conferir como vem. O Limbs, no entanto, que tem a C4, está lá no meio. Será que vai ter uma tática B? Finalmente o suporte acompanha o resto do time. Vai descendo a selva. O time da Skade agora tem um integrante a menos. Mas eles querem atacar para surpreender. Trazer realmente aquela vantagem. E chegar com tudo. Abre essa mira. O Limbs vem com a Fenec. Tenta dominar com o caixote. Consegue vencê-la lá. Já derrubou um jogador importante. Um oponente de peso, né? Do time da Street que tem pegado muita eliminação. Melzinho também usa aqui a parte do janelão. 3x3 interessante demais. Aqui o jogo pendendo para o B. Como gosta do Skade. Vai tentar fazer dar certo esse B nesse Fire Range até aqui. Renato olha pelo meio. Faz um reloadzão. Temos 44 segundos. O pessoal se estuda um pouquinho mais agora, Samir. Sim, um pouco mais estudado. Até porque começou com uma baixa para cada time. O pessoal da Skade ali tem que tomar cuidado com aquele trofe. Que é a segunda captura de Pokémon que rola nesse caminho da B. Porque não tem o segundo trofe. Então tem que ficar atento. Porque acho que as duas capturas foram pelo Renato. Que fez a mesma granada. Então tem que tomar cuidado. Mas tem que fazer agora aquele trabalhado. Mas ficar de olho no tempo, né? Enquanto... Ó, tá fazendo bem com o bait. Tem um saber. Exatamente. O bait perfeito. Mas ele foi neutralizado pelo Gerson. Rosso também consegue o tiro. A tática da Skade deu certo. Mas não deu muito. Rosso trouxe o tiro ao final. E olha, na tática não funcionou. Tinha que ganhar no tiro. E a Street leu bem demais Skade, né? Foi um contrapé. Você falou do bait. Eu tava observando que tinha um player da Skade no B e dois rodando A, mas eles foram avistados, né? Sim, sim. O que foi muito, muito inteligente, tá? Porque enquanto você tá com o mesmo número de players, você consegue colocar um ali que consegue fazer aquele famoso, né? E olha a velocidade, exatamente. Eleita! Consegue o tiro, pega o double kill. Vai clipar. Mas alguém, Rosso! O Renato chegou com tudo. Pega o combate. Sobra o Miguelisme. Aí está o mutante brasileiro. Deixa eu ver o que ele é capaz de fazer. Deixa eu ver o que ele quer aprontar, na verdade. Porque ele tava se posicionando um pouco mais com calma. A leuzeira cai no chão. Miguelisme consegue o confronto. Aplica a besonha. Puxa exatamente agora a sua sniper. E ele tá sozinho contra três inimigos. Vai ter que usar bem do cantinho aqui, né, Semelhi, nessa situação. Pois é, ele vai ter que dar aquela... A batida ali em um... Eita, que bala! Miguelisme! Clipou! Olha aí. Nossa, que clicada legal. E ele até se desloca. Ganha confiança nesse final, hein? Quem diria Miguelisme Clutcher aí? Pra tentar lidar com esse tipo de pinos. São dois oponentes vivos. Tem muito tempo também, né, Semelhi? Parece que o round tá começando agora. Um minuto ainda. Sim, mas o Miguel vai tentar pegar uma costinha. Por quê? Porque o pessoal desse list tá marcando a C4. Ele tá indo no shield, né? Tá com silêncio mortal. Com certeza. Tá indo no shield pra tentar pegar a costinha. A gente tá vendo que os dois players da Street estão mirados pra um lugar que não dá pra ver o Miguel, ó. Isso. O Renato já teve um pouco de... Olha isso! Costinhas tranquilo! Pega o Triple Kill! Pode trabalhar o 4K! Ele tá olhando ali pro trailer. Bora ver o que ele é capaz de fazer. Miguelisme agora levando adiante esse round. estendendo com muita qualidade esse momento de jogo! Fala dele! Miguelisme! Fala dele aí, meu amigo! 4K! Consegue Semelhi trazer um highlight bonito, de frieza, de paciência. É um Miguelisme diferente. 3x1. A Skade finalmente entra aqui no mapa, né? Sim, a Skade entrou. Foi muito bem executado esse clash do Miguel. Ele foi muito inteligente de ter essa noção de fazer costinha. Porque se a C4 tá num lugar um pouco inacessível, já dá pra saber que eles estão marcando a C4. Então fica muito difícil de você quebrar pelo lado óbvio. Em compensação, o pessoal da Street esqueceu de cruzar a mira. Que seria já muito mais vantajoso pra eles. Exatamente. Que é o padrãozinho pra defender contra um inimigo com número inferior, né? Com inferioridade numérica. Mas eu queria dizer, 3x2. Difícil, mas o plant acontece. A Skade ganha confiança. A tela pra você, o Leozinho, olhando o trailer por ali. Grande momento. Grande instante da equipe brasileira. Numa igualdade agora. A paridade acontece. E eu quero conferir como vai ser essa defesa. Como a Street vai responder. Já cai ali o Gerson. O Lala chegou como o monstrengo do pântano que é. Pega o tiro pra cima do Limbe. Sensacional. E aqui eu quero ver. Semelho, 1x1. Eu confio mais no brasileiro. O Leozinho tem muita categoria, muita experiência. Mas ele vai lidando com um jogador que tem muita frieza também. Que é o Lala. Já expõe. Revelou a cara. Fala do Lala. Grande momento. Final bonito também. Assim como a Skade fez. O Miguelismo fez em particular. Semi no round anterior. Agora a gente viu o brilho do player da Street. Sim, sim. Agora a gente viu o brilho do clutch. Parece que foi os rounds do clutch. Excepcional. Um clutch muito bem executado. Conseguiu fazer de uma maneira muito, muito boa. Pegou uma kill ali extremamente importante. Foi um headshot muito lindo. Mas agora os lados mudaram, né? Vamos ver agora como é que vai ser esse clutch por parte da Street. Exatamente. Agora as coisas podem mudar um pouquinho, rapaziada. Vamos conferir. Da Street agora na parte ofensiva. Vejo um pouquinho de Renato trabalhando o meio. Eu pego o detalhe exatamente do Rosso, né? Que também está conferindo naquela região do mapa o que pode acontecer. A Info vem do Maquina, que está olhando o B. E o time parece mais focado no A, né? A gente já nota o esforço aqui do Gerson para fazer a limpeza do bombe. Talvez a Skate. Vamos conferir o que eles podem fazer. Priorizando uma defesa B. Mas eu já vejo a rotação do Pabiseira também, né, Samir? E por aqui. Sim, sim. A rotação do Pabiseira. A gente vê que a Street é praticamente focada na A, né? Porque eles sempre fizeram a defesa lá e também fizeram esse clutch, né? Exatamente. Está bem complicado deles descerem para B. Mas o pessoal da Skate não conseguiu ainda ter essa leitura de jogo. Que o A está sendo full trabalhado pelo pessoal da Street. E agora eles estão só segurando mesmo para não fazer esse clutch muito arriscado. Mesmo com essa primeira baixa da Skate, hein? Pois é. E o mais interessante é que a Street com um homem a mais, né? E nesse momento com a bomba nas mãos não avança. Não faz aquele rushão. O time espera. Aguarda. Talvez para criar confiança e pegar mais um pick-off, né? E aí fazer a definição da jogada. Potencialmente seja isso. Eles estão muito recuados para quem poderia e deveria estar atacando um pouco mais a Skate. Vai se retraindo também. E controlam o trailer, né? Especialmente os jogadores da Skate do time gelado. A gente nota também o Pab perto ali, slayando por fora. O trofeo vai sendo destruído. A gente tem o Leozera também focando lá no B, né? Então um certo 3-1 da Skate para concentrar a atenção aqui. Rola o avanço B. Olha como vem essa Street. Essa Street marota demais. Nossa, balaça do Pab e do Leozera também. A devolução de tiro acontece. Lá vem Rosso para brincar na parte do pneu. Consegue um double kill. E aí, o que faz o Leozera? Crack, o Leozera, passando. É o guri que tenta responder. É o guri que vai avançando. Ataca, pega o segundo. Ele vem aqui passando na areia também. Vai sendo um highlight. Será que ele pega esse terceiro? Não, não deu certo. Aí, olha só como ele vem. Triple kill. É isso, Semile. Leozera fazendo de tudo nesse momento. Leozera que é um player extremamente inteligente. E muito, muito bom nas gunfights, né? Então, ele realmente esperava que ele ia ali para o clutch. Mas o tempo da bomba estava certinho, né? O pessoal da Street conseguiu ter esse tempo certo. Então é muito bom você sempre olhar para o relógio. Eles estão conseguindo quebrar realmente a Skate. A Skate está demorando para se achar nesse mapa. No quesito de defesa e ataque. Então, os ataques a gente viu que foram poucas as vantagens para a Skate. Então, agora eles têm que começar abrindo uma vantagem em cima da Street. Eles têm que pegar e fazer pelo menos um ou dois abates para crescerem e quebrarem um pouco o setup do pessoal da Street que está ganhando mais confiança, né? Ganhando confiança. Assumindo posições estratégicas no mapa para pegar essa informação. Veja aí o que eles fazem, né? Eles cozinharam bastante o A naquele round anterior. Rodaram B. Conseguiram calcular esse tempo, como você disse, né? Mais ou menos brincando com o mindset da Skate. Já perdem para a biseira. O capitão já cai. O time fica com um homem a menos. E mais uma vez uma postura de muita cautela da Street. Aparentemente limpando o bomb site da A. Um grande jogo. Uma grande partida. É somente, meus amigos. O mapa 2 para vocês. Bora que bora. Vamos conferindo. Esse site de show é maravilhoso. Aí está, menino rosto. Deu uma caída. Já fica ali. Já proporciona um plant para o Renato, né? E aí o time vem em bloco semelho. Eles vêm muito focados. O Lala focando lá, segurando aquele fundinho, né? Do ar. A Skate fica bem desdentada. Bem machucada. Limbe está sozinha para tentar esse combate. Saiu do pixel na hora correta. Poderia ter engatilhado. O Double Kill abriu mão da individualidade. Volta para a proteção. E aí iguala os esforços. A Skate pode trabalhar esse defuse. Aí a expectativa de uma Fennec que pode funcionar. O Zer ajudou muito. Realmente, agora sim. Como vem? Rosso. Pega o Double Kill. O Miguelismo me descontou. Ele foi o mais valente nesse final de round semelho. Mas está tudo favorável para a Street nessa farinha do rango. Sim, a Street conseguiu fazer todos os plantos até o momento. Realmente está muito favorável, né? O pessoal da Skate não está conseguindo counterar antes deles plantarem a C4, sabe? Então, isso está complicado. O pessoal da Street está segurando um pouco mais. Então, eu acho que dava para o pessoal da Skate optar por um avanço aí. Fazer um pouco um rush, né? Surpreender, porque eles estão sempre esperando para fazer esse plant, né? Eles estão trabalhando bastante. Eles ficam ali no mesmo lugar. Então, dá para você surpreender um pouco o adversário, assim. E agora eles estão focados no mesmo espaço. Isso que é interessante, né? A força deles está em andar juntos. Está em ficar no mesmo lugar. Lá, lá, consegue o tiro. O time mais uma vez tem a vantagem. Tem um homem a mais. Veja aqui a imagem, a tela de Renato. Olha, meio. Não marcha ninguém. Um pouco da C4 agora nas mãos de Rosso. Cai ali o Gerson pela lentidão de decisão do time da Street. Eles foram punidos, mas o Renato já compensou. 4x2. Fabzer abriu essa mira. Nem o Pabalpi está salvando o time gelado. Rapaziada, Miguelismi, contra 4. E aí, praticamente decretado o final desse mapa. É um clutch difícil, complicado. Lá vem o mutante do Cod Mobile brasileiro. Gigantão puxando ali a sua FHJ. E tentou realmente procurar esse sniper. Quando ele achou o Pixel Semille. Foi tarde demais. É uma Street que quer jogo. E vai forçando dominação. Sim, sim. E agora vai forçar realmente essa dominação. Essa dominação aí vai ser muito, muito importante. Lembrando que no primeiro jogo, que foi modo de respawn. O pessoal da Skade ganhou. No modo tático aqui, o pessoal da Street conseguiu recuperar. Deu aquela segurança também para eles. E pode dar aquele medo um pouco para a Skade, né? Porque no modo tão tático, eles acabaram não conseguindo quebrar o setup da Street. Tanto no punch quanto na defesa. Então isso é bem complicado. Mas é só o segundo mapa, né? O terceiro que vai decidir. Raid é um mapa muito clássico. Mapa muito clássico. Grande jogo. Grande vitória da Street. A gente também tem que ressaltar a força deles, né? Toda a qualidade, a consistência, a tática também. Para saber manter a Skade controlada. A Skade no seu local correto ali. E aí o time foi sufocando a equipe brasileira. 16 baixas, hein, Semille? Para o rosto sensacional o que ele fez. Lá lá com oito disparos. No máximo, o Léo Zera chegou a nove eliminações. Puxando para a nossa tela novamente, eu diria que foi o ápice da Street. Grande jogo deles. O dominação vai decidir tudo. Como você disse, um raid que vai puxar para a briga. O time da Skade vai ter que se reinventar por agora. Mas a gente lembra que eles ganharam o HP no começo da partida. Então pode ser que eles tragam aquela noção, aquela dinâmica de lá que funcionou também. Sim, sim. Funcionou. Vamos ver agora, né? Porque dominação, eu acho que junta um pouco de tanta trocação quanto tático, né? Que você tem que fazer aquela rotação de saber a captura de bandeiras, né? A gente já viu que a Skade consegue sempre fazer isso, né? Eles têm essa visão muito tática. Principalmente em triple cap em momentos decisivos, né? Então é bem tranquilo. Eu acho que é uma situação tranquila para ambos os times. Porque a Street também mostrou que tem gelo naquelas veias, né? Se o Skade é um time gelado, a Street tem gelo nas veias. Porque tiveram paz, calma, mesmo com os clutches aí que foram bem bonitos, eles conseguiram ter essa superioridade no Search Destroyed, né? Exatamente, exatamente. Muito legal a sua análise aí. O time da Street sabendo fazer frente a uma equipe que é bastante tática e fria e que tem esse diferencial do palitão. Então, muito legal. Momento forte, como eu falei, né? Expectativa de um grande jogo sempre, sempre. E a temperatura na nossa arquibancada, diferente do jogo, ou junto do jogo, está bem alto, está bem quente. O pessoal dando aquela provocada ali, não vou dizer quem foi, mas você percebeu, né? Olha aí, o pessoal perguntando. Gerson, qual filme vai passar na sua TV de 14 polegadas? Essa aí, essa daí foi top. Ninguém esqueceu da dança ainda não, tá? A Larinha já mandou até a música, meu anjo. Vamos ver, gente. Vamos deixar acabar o jogo. Vamos aqui para o nosso dominação. A Larinha falou que aquela lá do Chama o seu vulgo malvadeiro. É, é. A Larinha já mandou braba. Quero ver o Larané que fazendo aqui, ó. Vai, vai. Quero ver. Vai, pessoal, vai. A coreografia tem três passos. É aqui, aqui, ó. Faz aqui a dancinha. Não tem muito. Enquanto você jogou no começo. Vai, como é que é? Vou te repetir aqui. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô, tô te vendo, aham. É aqui, ó. Chama o teu vulgo malvadeiro. Aí você vê aqui, ó. Vai, vai, malvadeiro. É isso, ó. Aqui, ó. Vai, vai, malvadeiro. É isso. Vai, vai, malvadão. É isso, rapaziada. Vai, vai, malvadona, né? Olha aí, mano. Vai, vai, malvadão. Esquece, esquece, família. Lá no next TikTok. Esquece, esquece. Tiktok toqueiro por influência dessa daqui, ó. Você que não falou que cria a conta. Não, clima não, família. Clipa não, pelo amor de Deus. Ó. Vai, vai, malvadeiro. Vai, vai, malvadão. Vai, vai, malvadona. É isso aí. Mano, muito bom. Aí, a galera. Doutora Malvadona. É, ele é o H2X da doutora. Eita, olha ele. Começou. Eu tô vendo a reação do chat, tá? Eu tô aqui. Nossa, tá uma beleza. O pessoal está também tão intergonhado quanto eu. Eu tô assistindo a live pra conseguir ficar. Esquece. Porque eu não consigo. Gente, eu não consigo ver o lá, né? Eu só vejo na live. Tem uma logística aqui. É, aí eu tô vendo a live pra ver essa situação. Eu acho que o pessoal, ó. Dá pra ver. Dá pra ver que eu sou aquele playboy que não dançou todas as músicas, né? Acho que ficou claro isso. O banho da última. Meio sem jeito. Eita, a reggae falou bom nível de rua. Manda a dancinha do TikTok lá next. A Bellatrix só riu, não conseguiu falar nada. E assim, ele tá aqui passando mico. Olha aí. Olha a nossa. Mano, esquece. Eu sou explorada. Mentira, eu só faço um meme no TikTok. Tipo, eu sou muito ruim dançando. Outro dia eu falei pro meu marido. Eu falei, nossa, vou fazer dancinha. Ele falou assim, vai na fé. Porque vai ter tudo fora de zero, mas ele não faz. Falei, é pra isso que eu falei. Lembra que alguém se insere do seu lado. Que te fale quando você tá feio fazendo. Olha aí. Olha o Koday. Para, por favor. Eu tenho depressão. Que isso? Eu tô te ajudando com a sua depressão. Eu tô te puxando do fosso, né? Tal. Vamos lá. Que já tem jogo. O que? Meu Deus do céu. Olha, vamos do fosso pro roço, então. Nossa, sorriso. Daí, equipe da Estrela. Oh, saudade da peixão de louça pra eu lavar e não falar essas bobeiras. Bora lá, minha querida. Sim, Emily Rigobeli para os highlights deste nosso dominação em ride. Ficou bom? Ficou. Ficou bem bota. Ficou sonoro. Nossa. Falou pouco e falou bosta. Obrigado pelo seu incentivo. Falou pouco e era melhor ficar mudo. Oh, Laia. Olha aí. Vamos nessa. O jogo começa. Uma certa vantagem de saída da rapaziada da Skate que vai lançando aquela zoomal que marota na chegada por ali. O Caneca já clipou. Você acha que o Caneca tem alguma coisa pra fazer, Sany? Muito bom. Já lançou o link ali no chat. Próxima live, se tiver mais mana, outra dancinha. Mas eu vou trabalhar, vou mandar pro Laia que tá humilhado pra ele aprender antes. Meu Deus. A Mariquinha também é boa pra ensinar. Depois deixa a Mariquinha pra ensinar aqui, ó. Tá, tá. A Mariquinha é boa. Tá bom. Você tá falando, eu tô lendo aqui, a minha mente tá passando as imagens de você dançando. Mas enfim. Falando do jogo, graças a Deus. O chat adorou. Graças a Deus a partida começou. Ana Gabriela falou que eu sou ultra, super, hiper, mega cringe. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso aí. Também falando do jogo, duplo cap para o time da Street que está realmente tomando as ruas, né? Duplo mel. Duplo mel. Não, quase um double, mas ó, agora a Skade ouviu esse seu double cap e falou, pera ali meu anjo, aqui não. Já foi ali, conseguiu. Muito bom essa tática, mas também muito arriscado quando você vai com o time inteiro pra uma bandeira, porque a chance de você mandar o time todo down, tá ligado, né? Mas é bom. É bem grande, né? É, porque você tá todo mundo no mesmo local, né? Então, a galera da Street não conseguiu fazer essa quebra, mas também tá todo mundo muito separado. É, dá pra ver que o B fica pra Skade, fica pra Skade e o controle deles é bom, né? Dois jogadores ali, três na prática dentro da região do Redondo, um controle legal, é um ponto difícil normalmente e sem sinal até o momento de resposta pela Street. Eles vão se limitando ao A, poder de briga deles um pouquinho reduzido nesse momento, diante do time gelado. Galera só, que a Skade já vai lá e aplica a tática que eles aplicaram, por exemplo, contra a Gottscente, né? Quer o B? Fica aí, então eu vou fazer a extremidade, já trabalho um AC, semelho, nesse momento o time Manito. Sim, até porque quando você quer um ponto que é muito aberto, como esse B de Raid, né? Você tem que fazer o quê? E pras extremidades, por quê? Porque você força o outro time, gente, a fazer aquela rotação pra depender da altura do meio. Por quê? O que acontece lá, né? Que em todo jogo, até na ranqueada, gente, pode reparar, você sempre quer ir pra bandeira do meio, que é a B, que você sempre fala, ah, é mais difícil, é mais difícil, só que com duas bandeiras você também consegue as extremidades. Verdade, tem razão. Você abre caminho, e a gente tá vendo a briga aqui na frente da galeria. Olha o que faz o time da Skade, meus amigos. O respawn tá bom, né? Que esse jogo tá com respawn ótimo. Tá maravilhoso, exatamente, o Bzão fechado. Aí está, Gottscente, a Skade com a B. Vocês vão cortar essa parte da live. Obrigado, profissão. 50, 43. Nossa, tá, Leozinho. Influência da Semelho, falando algumas bobagens aqui. Leozinho mandou balaço, consegue o tiro. Chegada também de Renato, cai no chão. Acaba sendo eliminado. Grande partida, grande embate, grande momento dos dois lados também, né? Você não dá pra criticar essa rapaziada braba, não. É, realmente, eles estão fazendo o certo. A gente tá vendo ali que a galera da Street tentou fazer essa quebra também pelo meio, com dois ali, mas eles não viram que o Leozinho tava no cantinho, né? Então, realmente fica preocupado. Mas, ó, novamente, eles foram todo mundo, foi todo mundo pra B, forçando um pouco da A. Então, o pessoal da Street parece que agora já tá se ajeitando com os seus operadores pra poder fazer essa quebra de setup da Skade, né? Eu ia falar exatamente isso, né? A máquina da morte chegando. Isso pode trazer pra eles um poder adicional de artilharia. Já conseguem fechar. O duplo cap, a máquina pega ali muita eliminação. Leozinho também contribui. Triplo cap. Nossa, faltou isso aqui pra afirmar. E eu acho que é o seguinte. E vai voltar. E vai voltar, realmente, a Skade vai desfazendo, né? Com o Pabizeira, especialmente, na saída da cozinha. Grande jogo. Sem ele que partidaça aqui. E um primeiro round, né? Que, na verdade, fica ali para o time da Skade, como a gente percebeu diante de um Street que tava crescendo nesse finalzinho. Sim, a Street cresceu no final, só que o pessoal da Skade conseguiu ter a noção de pontos, né? Claro que com o triple cap, o negócio ali é outra história, né? Se você segura o triple cap, então a sua vantagem diminui. Mas a pontuação ainda tá bem close. A gente tem que ver agora como o pessoal da Street, que tá no ponto C, vai conseguir fazer essa quebra pra vir pro B. Porque no começo do jogo, eles estão muito separados. Eles foram se achar, realmente, do meio pro final. O Renato já tá com o seu operador, que é muito bom pra limpar ponto, né? Pra poder segurar ali ao redor também. Então, vamos ver como que o pessoal da Street vai tentar pular na B e também o pessoal da Skade. Pois é, grande, grande comentário, porque a gente vê isso acontecendo. Agora a equipe da Skade fica adiante. Diferença não tão grande. A Skade tá se apoiando aí, sobrou uma margem ainda pequena, né? E eles vão tentando o possível. O Hogger Zona, nas mãos do Pabllo, faz a diferença. Tenta outra clipada de longe. Consegue controlar muito bem esse espaço. Grande confronto, 84x76, rapaziada. É isso, uma pena que não são mais pontos, né? Mas aí também as partidas seriam bem mais longas. Mas a gente tá percebendo, em particular, o time da Skade agora correndo atrás desse AB. É um controle meio que precisa acontecer, mas a Street é muito atenta nisso. Leo Zera, em particular, começa a crescer. Consegue que os importantes já derruba dois bonecos. Tô com o detalhe de Miguelisme, que tá guardando também ali sua equalizadora pra daqui a pouco, né, Sameli? É, porque... Agora sim. É, puxou, porque momento muito espetacular. Acabou que ele morreu, mas foi muito inteligente, porque duas bandeiras capturadas pro pessoal da Skade. Agora o pessoal da Street tem que tentar fazer pelo menos uma captura de extremidade pra forçar a Skade a fazer rotação, se eles quiserem ir pra saber. Se não, segurar duas extremas e tentar segurar dessa maneira. Mas a galera da Skade já tá ligada também, tanto que eles já estão ali na C. Vamos tentar um triple cap aí pra segurar a vantagem. Vamos ver. Vamos conferir. E falando nos times, vamos dar uma ouvida então na Cal. Vamos tacar Listerine na equipe da Skade primeiro, Sameli. Partiu escutar então a comunicação em game deles. Bora lá. B do Prato Meio. B é minha, B é minha. Ah, tá. Tô na B comigo, B é minha. B é minha, B é minha, Domingão. Polô B, polô B. Polô B. Polô B, polô B. Polô B, polô B. Polô B, polô B de novo. Peguei B. Na perna, tá na perna. Polô B, polô B, vai? Polô B, polô B, polô B. Polô B, polô B, kortos. Vou verARK, pô B através do Au�de. Vem em cima do Rádio. Joga na cozinha. Colô爪 e meio. Colô爪 e meio. Colô爪 e meio. Cozinha a venda. Vai cozinha a venda. É isso, Sameli. A gente pode perceber o foco da rapaziada no B e fazendo cerco, né? Conseguindo controlar a região. 130 pontos pra Skade diante da Street até aqui. Sim, sim. Porque agora também eles já sabem que o que salva a Street aí é o triple cap, né? Tem que tomar cuidado. que 150 pontos são poucos pontos, principalmente nessa situação aqui que estava uma trocação insana, então vamos ver ainda não saiu um triple cap completo, vamos ver se vai sair nesse finalzinho da Lanex vamos conferir o Miguelismo crescendo muito nesse final de partida, a evolução dele é muito nítida, é muito clara, 140 a 111, é hora de ouvir os bandidos um pouquinho vamos ver, vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa do espanhol, bora lá brotar, nossa senhora meu espanhol vamos ver, vamos ver, vamos ver vai, 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 vai para Arte Arte top, Arte top, Arte top, Arte top, Arte top 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 Comunicação está limpa, comunicação está calma, está vazia o pessoal vai sentindo, vai se abatendo o final do jogo para a equipe da Skade 149, a Skade vai realmente fechando o jogo 2 a 1 em mapa 100 mil e está fechada a fatura muita luta nesse mapa 3 especialmente mas o resultado é deles sim, a luta foi muito boa foi um jogaço realmente a gente viu só uma superioridade ali da Street no SD e uma superioridade da Skade no HP mas o Domination estava tudo muito igualitário no quesito de trocação no quesito de controle de mapa aulas e aulas para o pessoal da Skade de controle de mapa o pessoal da Street tentou fazer quebras tentou pelo meio tentou piscina tentou a parte de cima ali da lavanderia não conseguiu então isso só mostra o controle de mapa que a Skade está tendo talvez o pessoal da Street decidisse em blocos igual você falou pudesse ter uma certa vantagem mas também sim cara, a galera estava muito bem posicionada bem mirada então parabéns para os dois times mostraram diferentes táticas diferentes diferentes jeitos de jogar em diferentes modos então isso é muito legal de ver a gente viu um SD em Firehand que cauterou a Skade 6x2 se eu não me engano então é realmente uma diferença grande se for ver quando você vai comparar com esse Domination mas em compensação foi 150x69 também o que é uma diferença muito grande no Hardpoint no modo de respawn e nesse aqui o Triple Cap ficou cara só por um escorregão pois é no final a Skade cresceu muito conseguindo chegar conseguindo ameaçar esse triplo mais duradouro também muito legal muito bacana o ritmo da galera o Leozeira foi um monstro o monstrego do Pântano olha aí 25 eliminações meu Deus o que ele fez na partida e do lado da equipe da Street ninguém nem fez cócegas ali 19 tiros pelo Gerson mas realmente foi um Skade muito preponderante controle de mapa você disse tudo o trabalho do Leozeira especialmente uma máquina uma máquina de vitória conseguindo chegar muito bem fazendo a diferença pelo time semelhe é muito claro que também Miguelismo ficou bem mais coletivo o jogador ajudou demais a equipe comunicação constante limpa então a gente precisa também exaltar o bom trabalho da comissão técnica do time e fica perceptível pela comunicação deles em game sim sim a gente sabe que o Miguel chegou agora na Skade por mais que ele já tenha um conhecimento de jogo há muito tempo a gente sabe o quanto o Miguel seria um dos dinossauros do COD do competitivo porque ele está no competitivo desde a época da B4 e NTZ lá atrás então faz muito tempo e ele tem aquela noção de jogo e de time então ele conseguiu se adaptar muito bem encaixou muito bem no jogo da Skade muito bom cara olha um time extremamente trozado o pessoal desse time também está de parabéns realmente foi no detalhe dois times muito grandes então realmente o detalhe ali é o que faz um time ganhar e um time perder eu sempre falo isso parece aquela tia velha mas um jogo desse só vai ganhar realmente quem está 100% e perde quem errar menos é isso é isso é muito legal ver a energia do chat também torcendo para os dois times e o pessoal ali mandando a provocação é a dancinha aqui é a dancinha da nossa super corte como é que é vamos de novo aí tem um negócio vai gente eu já dei um clipe para vocês eu não vou ficar pagando o mico de novo não mas numa próxima alguém avisa o palito aí que numa próxima eu vou ensinar para o Lanek essa dancinha da música do palito aí ele dança comigo beleza aí tá bom pode ser então tá de boa tá tranquilo suave na nave tranquilo meus amigos esse foi o nosso último jogo uma quarta partida eletrizante graças a Deus no jogo 3 e 4 a gente teve 3 mapas né então tá aqui a agenda final para vocês o resultado do trabalho da noite uma longa transmissão vamos chegando a 4 horas ali FHG venceu o time da Inco o Lopes venceu a Exequilters por 2 a 0 o GotC a gente aplicou 2 a 1 para cima da Inco Skade fechou também com 2 a 1 o time dos Manitos né que vão chegando aqui na SuperCode também torcendo né para que eles evoluam e a gente vai sempre pregando carinho também com essa rapaziada braba que vem jogar o nosso campeonato que tem muito muito tiro para entregar Emile última olhada só no nosso ranking na nossa classificação a gente informa a rapaziada Lopes e FHG com 40 pontos na liderança Skade subiu né essa foi a diferença em relação a agora a pouco a Skade tinha 20 pontos consegue mais 15 né porque venceu por 3 mapas venceu nesse nesse último jogo por 2 a 1 3 mapas no total e assim temos a nossa configuração final Skade ainda à frente da GodSent e uma primeira semana de SuperCode já bem interessante né meu filho que nem diz a minha avó é o pau torando em uma semana né meu amigo o negócio está torando inclusive minha avó faz no menos um ano semana que vem vou colocar ela para assistir SuperCode porque ela adora jogos e minha avó é iPad sim e quem reclamar dela vai tomar ban minha avó só sabe jogar no iPad e cara jogos muito bons nossa o placar também por mais que tenha uns 2 a 0 2 a 1 a gente vê o quanto que os times estão crescendo absurdamente nela né a gente que acompanha sempre né há mais de um ano o crescimento desses times a gente vê os altos e baixos né a gente viu uma Skade num baixo agora a gente está vendo uma Skade numa crescente assim como aconteceu com a GodSent aconteceu com a Inf então é muito legal de ver isso né muito legal muito bacana e amigos sendo assim odeio ter que dizer que a gente vai chegando ao final de mais uma transmissão foi insano foi top o Grande GM acompanhou nos 3 primeiros jogos a nossa querida detestável mas amada Semelie Rigobeli veio comigo nessa última partida me ensinando a dançar oferecendo pra vocês um clipe que precisa ser apagado da internet pra gente evitar problemas quer dizer já apaguei mico né Semelie já era é se esquece cara isso é ser jovem aprenda comigo aqui ó só nas juventudes das dancinhas beleza gente então é isso a gente se revê em outras transmissões foi muito bom estar com vocês foi muito legal grandes resultados grandes jogos então fica atento sempre as nossas redes sociais também o comando aqui lá da menina deu uma bocadinha mas vocês conhecem as nossas redes Igor Lanex nossa Semelie Semelie Rigobeli com dois L's Arrasta Arrasta que tem história tem coisa boa então numa disputa aí pra quem que você vai dar esse raio de hoje tem time tem diversas pessoas falando aí no chat mas esse raio do Lanex tá disputado eu tava também decidindo aqui eu vou pedir pro meu chat decidir eles vão ajudar a gente tá mais disputado que o coração da eriquinha meu anjo eita aí pegou ó três figuras eu vou pedir o voto da Semelie Mila Paulinha e Jubraba a última que eu dei o rádio foi a Braba e colocaram no chat também o Strike um Strike pois é cadê o canal dele não tava vendo aqui no teu aqui ó Strikezera ó gente vamos lá tem várias pessoas vocês votarem vota um se for na Mila dois na Jubraba três na Paulinha e quatro na Strikezera bora tem que escrever deixa eu botar eu vou colocar um na Mila dois na Jubraba três Paulinha quatro Strikezera vou colocar coloca seu número pra quem quer o Raider do Lané boa isso perfeito vota aí minha rapaziada Braba você colocou não demora muito pra votar gente se não não vai adiantar o Raider se não não adianta exatamente a gente tá aqui nesse pós-transmissão meus amigos uma live uma noite maravilhosa impecável dos times impecável na nossa produção deixa eu conferir aqui o Caneca pediu quatro já tem gente votando ali sem spam Caneca sem spam não é um voto por pessoa um do Caneca dois votos aí pra Mila bora ver apuração aqui rapaziada apuração a galera não quer votar mais um a Larinha mandou também mais um pra Mila ó a Mila tá largando na frente rapaziada você vê se tem alguém que começou o canal agora eu sempre fico caçando olha aí o chat Larinha Cola Next sempre legal ver quem começa agora né é legal eu adoro ajudar também assim e olha tem um fator eu nunca dei para o Strike mas muita gente tá votando no 4 qual que é o 4 mesmo é o Strike é o Strike rapaziada rapaziada olha o pessoal votando massivamente é mais um pouquinho ele ganha mais um pouquinho o Strike ganha vamos ver vamos ver estourado estourado demais é isso vamos então mandar pra lá eu quero ver a surpresa dele tá ligado eu quero ver o que ele vai dizer vamos lá vou mandar então rapaziada tamo junto todo mundo pro Strike Strikezera beleza eu vou mandá-los automaticamente em alguns poucos segundos tamo junto aquele abraço você só me ajuda o canal dele é Strikezera mesmo né Strikezera é isso tá aqui ó Strike sabe escrever Strike né acho que sim desculpa mas acredito que sei I hope so Fechou gente tamo junto Strikezera então na veia um abraço pra vocês um beijo no Cora Thompson tamo junto até a próxima live ui valeu tchau tchau